E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ative o seu like, deixe nos comentários top 5, top 10, deixe nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimas Flow HD rapaziada Seguinte, você tem que entender o seguinte, o YouTube das regras, todos os vídeos serão de reação, reagir a várias batalhas junto com vocês, é isso, vocês reclamam, 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 mas é isso, regras são regras e elas tem que ser seguidas, bora 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 Acha que me desafiar é a audácia? Você tá perdendo a noção da realidade, você não entende, doidão? Nas suas demais é seu suporte, tira o microfone da mão, você não tem medo da morte, você que acessou... Olha quanta gente vai ver tu passar vergonha Tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha Aí Passou, mano, gíria, amassou, mano Papo reto, amassou muito E finalizo É, gang, sai a gíria do improviso Eu maximizo, te minimizo Aí, vai tentar me minimizar Sai que na verdade eu sou mais brabo Já é, continua no assunto de computador Eu fechei tua janela, alt-f4 Maneiro, maneiro Descobri que eu era MC Quando eu comecei a matar os meus adversários Monstro demais Monstro, amassou, mano, amassou muito Se essa rima aqui foi boa Galera, então imagina a próxima Quando você pode assistir essa merda É igual XX, bota na janela adônima Toda minha vez e eu sempre grito Ah, essa rima é ultrapassada Coagine, aperta o alt-f5 Vou te explicando, né, mano? Escuta esse que é o improvisado Continua fazendo cara feia No segundo round eu vou te deixar mais bolar Elisão tá lotado, eu não tô bolado Rima no trap, tu mexe o bumbum Não vem com papo de alt-f4 Depois da batalha, eu out-f4 Fatality do Gila, rapaziada Bora Big Mike vs Johnny Afinal das contas, você pode falar de gordo Pode falar de comida Mas desse jeito não é dar passeando Tique vicarista não ganha corrida É, tá ligado meu mano que agora eu acabo contigo Vai vendo como é que agora não se está ligando O senhor fica perdido Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão Então você se ferrou Vem na corrida comigo Que eu só vou te ver pelo retrovisor Isso daí que você falou Repetitivo é pra caralho Só fala quando o Big Mike engordou Só que desse jeito o Big Mike cresce E nessa hora ele desmerece Lembra da fase Objeto no espelho Estou bem mais perto do que parece B我就an Parculo? Eu sou o Iva É gordão mesmo Da puta da fome Que tá comendo a própria língua Boa Ah... Boa Agora Big Mike mandou Barras e barras, hein, mano Monstro demais Boa Mano, eu sou verdadeiro Eu nem sou de fazer isso Mas eu não vi se você já gostou do mal dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado Ganhou mesmo porque o Neo não foi E pro Neo não ir você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer Sem maldade você comprovou A plateia pode ver Sem maldade, mano Por isso que você sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser Neo Mas o Johnny nunca vai ser Orochi Eu não quero o seu Orochi na trilha Fatality do Big Mike Bora Batalha maneira, mano Monstro demais Não sei o que acontece Eu faço improviso Acho que o Doutor Estranho Errou algum feitiço Você quer falar de sol Sem deboche Que universo é esse Que o Johnny tá achando Que é o Orochi Bora, bora Dois Um Rima Johnny começou bem Obrigado Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês E você faz reação É isso aí E você solta o som Aí me liga pedindo Teu reação Você odia e eu sentindo o faro E pode vir pro Zandermil Pra boy é mais caro De novo playboy Toda vez a mesma rima E a verdade dói Dez anos nem se corre E na moral mudar o baque Não fez porra nenhuma E não cair Não vou no ataque Não, mano Vai pra puta Que o pariu Pô, cara de imbecil Não, mano Você tá de zoa Pior pra ser Que tem dez anos de QR E quer um PRJ À toa Boa Boa Monstro Johnny Amassona Que tem dez anos de QR Tá pra você Que o freestyle e o rap É o que comanda o universo Mano Semana passada Você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca, meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou se igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando eu sem maldade eu decolo Tudo bem, o inferno é do canto do Johnny Mas hoje a batalha é da Odeia do Apolo Boa 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 Fatality, mano Johnny amassou agora Da hora Eu acho que ele não entende o quesito De quando a gente fala a rima improvisada Mime improvisada são dois MC Escutando o beat e puxando Uma rima do nada Eu só pensei com o orgulho que derrava o seu nome Na moral você sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas Enquanto você não penso uma rima pro Johnny Boa Rapaziada, essas foram as batalhas Aqui que eu mostrei que para vocês Eu agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o CD Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Deixa nos comentários sugestões de temas Sugestões de batalhas Que você quer que eu faça a reação aqui no canal RimaSoloHD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, tamo junto É nóis, falou